Fala meus amigos do canal Edson Trabach, mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo na minha vida Eu iria começar a fazer um curso técnico tenista, mas eu peço perdão a vocês que em breve eu vou anunciar esse curso Em breve, já já vou anunciar esse curso, vou iniciar ele Mas primeiramente, a primeira coisa que eu quero falar no vídeo é pedir perdão a todos vocês Se algum dia, em palavras, em ser sincero demais, eu machuquei alguém aqui no canal Como você sabe, o meu canal Edson Trabach está por um fio, recebi uma reivindicação E no meu ver, essas reivindicações não tem nada a ver com direitos autorais Porque eu não mostrei imagem, como eu sempre prezo em não mostrar imagem da televisão Certo? Mas infelizmente aconteceu, a BTA, ela fez três reivindicações, três avisos E o YouTube aceitou esses avisos E aí, eu estou para perder o meu canal Edson Trabach Aonde que todos vocês estão inscritos Mas eu entrei na justiça com o meu advogado, certo? Estou recorrendo no Procon também, entrei na justiça Estou recorrendo por outros meios, não cabe falar aqui Estou tentando recuperar o meu canal para eu não perder o meu canal Certo? Se a BTA retirar essas três reivindicações O meu canal, ele permanece Mas aí eu entrei na justiça e estou recorrendo na justiça pelo meu canal Excluí todos os vídeos semelhantes àqueles que eu recebi o aviso Excluí todos, excluí mais de 400 vídeos Gente, eu passei por um período agora bem chato Fiquei triste, chorei Chorei E fiquei cabisbaixo Porque você sabe o motivo A gente batalha tanto por um canal E do nada você perde ele assim, entendeu? Simplesmente Eu estou dando a volta por cima A respeito disso Certo? E estou aqui anunciando para você esse novo canal meu Edson Trabac Ele está com 11.200 inscritos Certo? E tem outros canais também secundários Onde que tem o Vida de Antenista Antenados na Tecnologia Deixa eu pegar o papel aqui Vida de Antenista Antenados na Tecnologia Edinho Capixaba Edinho Capixaba E Dicas do Edson São os canais Que eu vou mais trabalhar com eles E tem outros canais também Tipo o Mundos Alternados News Mundos Alternativos News E também tem o canal Antenados Brasil Certo? E também o canal da minha esposa Paulinha Teilo E Paulinha Mãe do Teilo E do meu filho Que é o técnico Mirim Certo? E esses canais aí Todos eles estão inscritos Graças a Deus Mas eu estou com a grade De 10 canais Que futuramente Eu vou trabalhar Com todos esses 10 canais Um canal desse Será direcionado Somente para o curso Tec Antenista Não vou colocar vídeo nele Somente do curso Tec Antenista Então vou deixar Na descrição do vídeo Esses 10 links Dos 10 canais meus E também No primeiro comentário fixado Certo? Pra que? Se você queira estar inscrito Nesses 10 canais Do Edson Trabach Fique à vontade O trabalho vai continuar Vou permanecer A mesma potência Que eu estava A partir de hoje Vou mudar um pouco Os meus vídeos Vou ser mais objetivo Nos meus vídeos Vou ser mais direto No assunto Fiz dois vídeos hoje Que vou postar daqui a pouco Sobre Gmail E vou batalhar Para que possa ser direto No assunto Meus vídeos serão mais curtos A não ser se for um vídeo Que a gente vai falar Sobre um assunto Que é demorado Aí sim Mas a maioria dos meus vídeos Serão mais curtos No máximo aí 10 minutos Certo? Onde que eu vou estar trabalhando Alguns vídeos Podem passar 10 minutos Mas eu vou ser mais objetivo Do meu assunto E também gente Eu peço perdão A todos vocês Que eu magoei De alguma forma Esse canal Esse canal Edson Trabak Está com 11.200 inscritos E peço a vocês Que se inscrevam Nesse canal Edson Trabak Onde o primeiro link Será o dele Aqui no Aqui no Na descrição Desse vídeo E também no primeiro comentário fixado O primeiro link É esse canal Que eu vou batalhar firme nele Para monetizar ele Agora Esse canal Edson Trabak Ele se encontra No último link Na verdade Esse canal Edson Trabak Esse que está na justiça Ele se encontra Um dos primeiros canais Né? Se acaso Eu recuperar esse canal Ele será Ele voltará Ser meu canal número 1 O Edson Trabak Permanecerá Normal Porém Esse Edson Trabak Que está na justiça Eu vou mudar o nome dele Peço a vocês Que dê dicas Desnomes aí De canais Dê dicas aí pra mim Se puder Deixar dicas Fica à vontade Mas vou mudar o nome dele Para não ficar dois canais Como o Edson Trabak E esse canal Edson Trabak Aqui Será o canal Que eu vou permanecer Firme com ele E o Edson Trabak Que é um antigo Que está na justiça Vou mudar o nome dele Né? Vou mudar o nome dele Para que possa Estar trabalhando Com ele também Então Eu peço a você Que se você não Puder estar inscrito Em todos os canais Se você não quiser Pelo menos Do número 1 Ao número 5 Certo? Que são os canais aí Que eu vou permanecer Firme com eles Porque o canal Edson Trabak Dando certo Ele vai passar Eu vou passar Até 11 canais Porém Vou trabalhar mais firme Do canal número 1 Ao número 5 Porém O link de todos os canais Estão na descrição E do primeiro comentário fixado Se você quer se inscrever Fique à vontade Certo meus amigos? E deixa eu te falar Mais uma posição aqui Teve um cara Que falou comigo assim Ah você Falava mal do código Falava mal do Da Toconsat Depois que aconteceu E você mandou um abraço Para o Marcos Bahia Meu amigo Marcos Bahia Um grande abraço Para você Para você Marcos Antenas Um grande abraço Também Para você Carlos Grota Um grande abraço Para você Neto Estelador Luiz Original das Antenas Um grande abraço Para vocês também Neko Sat Turbo News Todos vocês Desculpa não falar De nome de todos os canais Mas eu tiro Um tempinho Em cada vídeo meu Para falar Dos meus amigos Mas é uma coisa A gente ter amigos É diferente gente Os pensamentos São diferentes Deixa eu te falar Por que aqui Ah o cara Falou comigo assim Vou pintar isso aqui Vou colocar no canal Do fulano Porque você falava A minha posição Sobre o código É a única E não muda É a mesma posição Eu falava Cuidado por não ser Influenciado em canais A respeito Desse código Não comprem Fique à vontade Se você quiser comprar Fique à vontade Eu sempre fui sincero Nos meus vídeos Sempre fui sincero Nos meus vídeos Mas teve um cara Que distorceu a coisa Por Marcos Bahia Carlos Grota Entre outros amigos Do YouTube Alexandre Deco Sat 2 Ter me apoiado Ter falado de mim Eles falaram assim Que eu estou virando a casaca Não A minha posição Sobre o assunto É a mesma coisa Eu é de trabalho Que não concordo Com o código Simplesmente Eu achei tipo assim Uma safadeza da época Que a Tuk Sad Que a Tuk Ansat fez Antes de ser amigo deles Falei pra você Não ser Influenciado E realmente É isso mesmo Não seja Influenciado Por canais Nenhum Nem por mim Você tem que ter o seu próprio pensamento Você tem que ter a sua própria posição Os canais no YouTube são bons Que vem cá dar dicas Te orienta, entre outras coisas Mas você que tem que estar firme na sua posição No que você vai fazer E o que você não vai fazer Nunca muda a minha opinião Sobre o código, sobre o mundo alternativo É a mesma, nunca mudou e nunca vai mudar Certo? Mas por eles terem me apoiado Nós somos amigos, somos amigos Permanecemos amigos, permanecemos amigos Mas o pensamento é diferente Qual ser humano tem o mesmo pensamento Me responde, até você casado com a sua esposa dentro de casa Ela tem um pensamento, você tem um outro Mas muitas vezes você sacrifica os seus pensamentos As suas vontades, ela sacrifica delas Para viver em união Entendeu? Não quer dizer que ela vai mudar a opinião dela Por você, não Ela simplesmente deixa passar Então é isso aí, gente A minha opinião sobre o mundo alternativo Continua a mesma A minha forma de trabalhar Sendo sincero Continua a mesma Simplesmente A pessoa distorceu a situação Ah, eu vou pintar E sobre a questão de pedir pix Eu falei no vídeo meu Que eu não coloco link de pix Para eu ficar pedindo pix aqui no meu canal Eu não peço pix a ninguém A não ser se algum dia acontecer Uma situação difícil Que eu vim aqui Gente, vocês me ajudam com real cada um? Eu venho aqui Peço a você Você vai lá me ajuda Se você queira ajudar Vou explicar para você a situação E vou te pedir Aí cabe cada um analisar Eu vou ajudar o Edson? Não Não vou ajudar não Cabe cada um analisar Mas eu Não citei nome de canal nenhum Sobre a questão de pedir pix Já teve outro cara que veio no meu canal No canal Antenazão Tecnologia E falou Você falou do canal do Fulão e Tal Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou mandar para o grupo dele Não tem nada contra ele Não tem nada contra ele Eu Eu aprendi muito Com ele também Um YouTube Deixa eu te falar No YouTube Porque nós Temos que dar Um dar força para o outro Um ajudar o outro Eu Eu Edson Drabac Gosto de todos os YouTubers Temos a nossa diferença De pensamentos? Temos Mas inimigos Jamais Jamais eu vou falar O canal do Fulão Não Vou falar a verdade Do que está acontecendo na realidade Naquele momento Mas simplesmente Eu não vou mudar a minha opinião Porque eu virei amigo do João Da Maria e do Pedro Não Vou te falar de uma pessoa Leandro Informática Ele falou O cara que falou isso aí Falou do Leandro Informática Eu não falei nada De Leandro Informática E Antes de eu pensar Em ter canal no YouTube Leandro Informática Já tinha um canal dele Que tinha cento e poucos mil inscritos E eu era inscrito Naquele canal dele Ele Ele fez Não sei o que aconteceu Com o canal dele Que eu não sei Não estou por dentro do assunto Mas Eu estou inscrito Nos dois canais dele Que é o canal do Leandro E o Leandro Informática Eu estou inscrito Em todos os canais do YouTube E gosto de ver vídeo De todos eles E vejo vídeo De todos eles No momento que eu posto Eu vou lá e vejo vídeo Deixe comentário Tamo junto sempre Porque tipo assim Nós não podemos ser inimigos Nós Trabalhando nesse ramo Temos que ser amigos Sermos Um próximo a outro E cada um YouTube Seja ele do mundo alternativo Seja ele da comédia Seja ele da tecnologia No meu caso Os meus canais A tecnologia Informação O mundo alternativo Enfim Alguns dos meus canais Não vão falar De alternativo Mas tipo O vidro de antenista E entre outros canais Vai falar De mundo alternativo Também O que está acontecendo Na tecnologia Em geral Migração Banda C Banda KU Isso aí gente Mas cada YouTube Aqui nessa plataforma Tem o seu valor Cada YouTube Tem o seu valor Eu aprendi muito Com o Leandro Aprendi muito Com o Marcos Bahia Aprendi muito Nossa Com o Carlos Grota Imagina Alexandre De Cusatti Ele tem um canal De Android Que fala sobre Android Aprendi muito Com ele também E sobre tecnologia Nós temos que estar Ciente do seguinte Todos os dias Quem trabalha No ramo tecnologia Como nós Tem vários canais Eu tenho canal Aqui no YouTube De comédia Eu tenho canal No YouTube Que eu posto Vídeos da minha família Vídeos meus De histórias Comedinha capixaba Histórias Essas coisas todas Então tem canal Para separar cada assunto Cada assunto Cada canal É um assunto diferente Existem dois canais Que vai abordar Os mesmos assuntos Que é a antena Na tecnologia Três canais Na verdade A antena na tecnologia O Edson Trabac E o E o Edson Na verdade É quatro Dicas do Edson Vida de antenista E antena na tecnologia E o Edson Trabac E se eu recuperar O outro Edson Trabac O antigo Que você sabe Que eu já até mudei O nome dele O antigo Se eu recuperar ele Eu vou Eu vou mudar Eu vou continuar Com ele também Aí serão cinco canais Que sempre Quando der Quando acontecer Quando for falar Exemplo A coisa nova Eu vou estar falando Do mundo alternativo Não vou parar O meu trabalho No YouTube Simplesmente Vou tomar cuidado Com cada vídeo Que eu postar Com edição Não mostrar as coisas Mas configurações De aparelho Configurações Daquilo Daquilo Outro Eu vou sempre Estar fazendo Para você Aqui Nunca vou deixar Daqui a pouco Eu vou fazer um vídeo Amanhã Vou fazer um vídeo Apresentando Dois aparelhos É tecnologia É tecnologia Eles gostando Ou não Eu vou permanecer Certo Então meus amigos É uma política construtiva Antigo Que eu mudei o nome Você pode ir lá ver Agora lá Eu mudei o nome dele Você que está Nesse canal antigo Desce agora aqui Escreve nesse canal Elis Trabaca Agora Que é o principal Se eu conseguindo Recuperar O meu canal Elis Trabaca O antigo Que já está monetizado Já está monetizado Aí sim Vou permanecer Com ele também E vai ficar Os dois Os dois Que vai ficar Número um Número dois Vai ser eles E os outros Para baixo Serão Outras numerações Eu vou ficar Com 11 canais Mas se você puder Estar inscrito Pelo menos Em 5 deles Eu agradeço A você de coração E vamos que vamos Vamos partir Para cima Vamos Dar a volta Por cima Eu dei a volta Por cima Se eu consegui Recuperar Recuperei Se eu não consegui Recuperar Eu perdi um canal Não perdi vocês Então nós vamos Permanecer firme No mesmo Objetivo Vocês verão Alguns vídeos Do canal Elis Trabaca Repetido nesse Canal Elis Trabaca Aqui Porque eu baixei 300 vídeos Daquele canal Para repostar Recolocar nesse canal Aqui Para mim não perder O vídeo E você não perder O assunto Mas eu vou estar Editando cada vídeo Um a cada um Estarei colocando Nesse canal Aqui O canal O vídeo que couber Nesse canal Extra Parque Vai ser nesse canal O vídeo que couber No Edinho Capixaba Você não é De Incapixaba O vídeo que for Do canal Atenas na Tecnologia Será no canal Atenas na Tecnologia O vídeo que for Do canal Dicas do Edson Será colocado No canal Dicas do Edson E assim por diante Então eu conto com você Meu amigo e minha amiga Vamos permanecer firme Porque o meu tesouro Não é o canal O meu tesouro é você É cada um de vocês Que são os meus tesouros Eu conto com você E muito obrigado Muito obrigado mesmo Para estar firme E com o Edson Trabaque Muitos amigos E me deu força E eu Estou lutando Para recuperar O meu canal antigo Eu já mudei o nome dele Você vai ver aí Se você tem alguma dica De nome diferente Pode me passar Mas eu mudei o nome dele Para que eu possa Permanecer firme aí Certo? Então vamos ficando por aqui Um grande abraço A todos aí Muito obrigado a todos Inscreva-se nesses canais aí E vamos que vamos Bola pra frente